Você sabe como anda a sua pressão? Se estiver acima de 14 por 9, cuidado! Isso significa que você já está hipertenso. Uma em cada sete pessoas sofre com o problema em todo o mundo. São cerca de um bilhão de casos. Esse número dobrou em 40 anos e não para de subir. Aqui no Estado, o crescimento da população obesa é motivo de preocupação. Isso porque o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares. Sete anos de muita medicação e só agora o José resolveu combater a hipertensão na raiz do problema. Em vez de trabalhar de carro, de moto, de ônibus, vou a pé. É próximo de onde eu trabalho. Sempre que eu posso, deixo de usar o elevador para usar a escada. Já para a dona Delfina, o sacrifício é um pouquinho mais salgado. Eu não consigo comer sem sal. Eu diminuo. O problema maior é o sal. Ele faz a minha pressão aumentar muito. E todos esses cuidados não são exagero. De acordo com este cardiologista, a hipertensão é um dos principais fatores para o surgimento de problemas no coração e para o acidente vascular cerebral, o AVC. Sozinha, a doença é responsável por matar quase 8 milhões de pessoas no mundo por ano. A Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 18 anos, todos os jovens tenham pelo menos uma medida da pressão arterial a ferida e do colesterol também. Porque são doenças que às vezes são familiares, hereditárias e que já surgem precocemente, permitindo assim a prevenção das doenças no futuro. Na vida adulta, o ideal é fazer a medida da pressão arterial, principalmente em homens depois dos 40, mulher depois dos 45 anos, visitar seu médico para fazer a medida da pressão arterial e avaliar outros fatores de risco. Por serem partes uma doença silenciosa, é preciso ficar atento aos fatores de risco, principalmente ao excesso de peso e ao sedentarismo. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 2015, 52% dos brasileiros apresentam sobrepeso. Mas em Porto Alegre, a situação é ainda mais crítica. A mesma pesquisa mostrou que na capital dos gaúchos, o sobrepeso está presente em 55% dos moradores, sendo que quase metade deles tem obesidade. Outro dado preocupante é que apenas 36% dos adultos de Porto Alegre praticam alguma atividade física com frequência, ou seja, tem muita gente precisando seguir o bom exemplo do José. Enquanto tem vida, tem que ter exercício, praticando, como é a alimentação. Minha filha hoje mesmo preparou o almoço e me deu umas dicas. Já há tempo ela vem me falando, ela vem observando o meu sobrepeso. E aí, em função da idade, também vem recomendando sempre que faça uma dieta.